Direto de Curitiba, trabalhando agora com a família Anderson. Boa noite, Chico, tudo bom com você? Um abraço pra todo mundo aí na live. Um abraço pra todos os inscritos, pra todo mundo aí que tá na live. Bom trabalho, Lidão. Queria tirar uma dúvida também que a gente viu hoje no canal do Bill, ele falando sobre a FZ25. Ele falando que a FZ25 tá vendendo mais que a CB300, mesmo a CB300 Twister sendo atualizado, sendo mais forte, tudo. Daí ficou entre uma dúvida, né? Entre nós, que o Yama e o vídeo, né? Até ele deixou também, né? Será se é o preço da CB300 que tá assustando o pessoal? Uma moto de R$19.000, você vai na loja, ela chega lá, tá R$25.000. Aqui em Curitiba, aqui tá R$25.000. Aqui em Curitiba, aqui ó, né? E daí a FZ25 é mais barato? É um motor mais confiado, a CB300, às vezes o pessoal fica meio assim, em dúvida ainda. Às vezes é um motor meio desconhecido, às vezes, será? É isso, né? Sabe? Tudo dizer, dar a sua opinião, o que você acha, né? Mesmo assim, a FZ25 tá vendendo mais, hein? Tá vendendo bem mais, parece que a CB300, né? Não tá incomodando muito a Yamaha aí, né? E daí tem outra pergunta pra você também, tem a Zonti aí também, que tá pra vir aí. Será se a Honda tá esperando a Zonti chegar, alguma coisa, pra ela dar uma mexida, igual que ela fez com a Dominar 400 chegar, pra ela anunciar uma moto da Honda aí, uma moto 3, alguma coisa assim, uma 300 também, uma XRE 300, alguma coisa assim, pra ela anunciar assim, uma coisa assim, será? Aí, tio Chico, parabéns aí, pelo trabalho que você fez com o canal Sprite aí. Beijo, Anderson, valeu. Parabéns mesmo, parabéns que você fez, levantar o dinheiro, tudo que você fez com rapazes, né? A gente que gosta de moto, a gente acaba virando uma família, né? Isso. Pessoal que não gosta muito de moto, né? A gente acaba até se... Se ajuda, né? Entrando nesse assunto do que você fez aí com o rapaz, e a gente acaba até ficando feliz, né, com o que você fez, e parabéns, que você fez com o canal Sprite aí, né? Levantando que roubaram a moto dele aí, né? Parabéns pela atitude que você fez, tá bom? E um abração, e uma boa noite pra você aí, tá? Beijo, Anderson, atitude de muitos que participam aqui do canal, muito obrigado, meu querido. Bom trabalho pra você e pra sua família, pra quem não sabe, o Anderson é de Curitiba, trabalha, né, fazendo lanche, né, de uma madrugada, e ele tá sempre acompanhando aqui, ele, a esposa, a família, e a galera toda da família dele tá lá, né, junto, trabalhando na madrugada, e o Anderson tá sempre aqui na escuta e acompanhando, trabalhando e acompanhando a live, um beijo, beijo, Anderson, um bom trabalho aí pra vocês. Anderson, a pergunta é boa, tá? Muito boa. Meu querido amigo Bill lançou essa informação, né, e eu vou dar a minha opinião em relação a isso, e já respondendo em relação a Zontes, não, a Honda não tá nem aí pras Zontes, tá? Não tá nem aí pra JTZ, não tá nem preocupada, nem um pouco, até porque depende muito de quanto essa moto vai chegar, por quanto vai chegar a Zontes, e JTZ, as Zontes vai ter muito pouco, muito pouca concessionária pra poder preocupar a Honda, tá? É uma marca, é um player, é, mas tudo depende de quanto é que essas motos serão vendidas, e quantos concessionários tem, porque tudo isso impacta, então, de antemão eu digo, a Honda não tá nem um pouco preocupada, tá? Porque não vai gerar um impacto real nas vendas das motos das binárias, que são realmente as maiores no Brasil, é a minha opinião. Agora, em relação a sua primeira pergunta, que é ótima, o que eu acho dessa venda maior maior da FZ25 em relação a F da CB300F? É o seguinte, e aí, repito, minha opinião, tá, gente, é a minha análise do mercado, não é a verdade absoluta, até porque eu não tenho nenhum tipo de contato com a equipe da Honda, eles não falam comigo, e eu não sei, então, simplesmente é a minha análise de mercado, baseado nos fatos que eu vejo e na minha experiência. E eu, infelizmente, eu não tenho esse contato com o pessoal da Honda. Agora, o mais louco é que eu tenho defendido a Honda nos últimos quatro meses, tenho feito defesa à Honda, assim, incrível, pela atitude dela no mercado, muito boa, muito positiva, trazendo uma moto que a gente esperava, é isso que eu quero da Honda, sabe? Sendo líder do mercado, botando o preço pra baixo, trazendo produto bom. Então, o produto é bom, gente, a moto, a gente, é notável que a moto, ela veio com evolução tecnológica e de qualidade da mecânica do motor, até porque teve um canal aí, muito bom, por sinal, que desmontou a parte de cima, a parte de baixo, mostrou pra gente que o motor, ele tá mais bem lubrificado, ele tá mais, é uma evolução, realmente, do motor da CB250F, enfim. Então, eu tenho apoiado a Honda, então, esse meu comentário vai ser mais um apoio à Honda. E aí vem, e eu tô doidão, né? Eu tenho que parar de tomar esse chá, porque, poxa, e aí? Eu tenho que manter minha fama do contra, né? Mas não é bem assim, não, gente. Quando a gente analisa mercado, a gente não tem que tomar partido, né? Eu não tomo partido por marca nenhuma. Eu quero que as marcas, elas façam o certo. A Honda, ela tá fazendo o certo. E aí, qual é a minha visão? Muito provavelmente, a Honda... E aí, especulação, tá? Porque eu não sei, não converso com os caras. Então, o meu entendimento é o seguinte. A partir do momento que eles decidiram, vamos lançar a CB300F, desacelerado, né? Eu vou até repetir aqui. É o mesmo conceito de desacelerar um trem que carrega toneladas de minério de ferro. E esse trem, ele precisa ser desacelerado. Não dá pra você desacelerar de uma hora pra outra. Não tem como. Então, a desaceleração, ela tem que ser gradativa. E não dá pra você parar de uma vez, porque é muito grande, é muito pesado. E a mesma coisa, a produção da CB250F. Então, é uma produção grande, já de muitos anos. É uma moto que vende muito. É uma das maiores vendas da Honda. Então, como é que eles fazem pra poder trocar essa linha de produção pra uma moto nova? Um lançamento, que a linha de produção é completamente diferente. Gente, são duas linhas de produção completamente distintas. Porque a CB300F é uma moto completamente nova. Mudou tudo, tá? Tem que treinar, capacitar equipe, peças novas, componentes novos. Não é assim simples. É como se fosse um trem minerador gigantesco freando. Então, tem que frear antes. Tem que prever esse freio, essa parada na realidade. Então, tem que frear antes. Então, a minha dedução é que a Honda começou a desacelerar a produção da CB250F já, sei lá, quatro meses, antes de fechar o ano de 2022. Três, quatro meses já começaram a desacelerar. Prevendo a mudança na linha de produção para a CB300F. Então, o que que isso gera, a longo prazo, um impacto lá na frente em perda de vendas? Redução de vendas. Isso é muito comum no mercado. Quando você faz transição de linha de produção. Quando você muda um modelo que é completamente diferente do modelo anterior. Eu não tô falando de facelift só. Eu tô falando de mudança de motor. Mudança completa dos componentes da moto. Vocês entendem? Eu sei que tem muito emocionado. Chupador de picolé de chuchu. E até meio comedor de asa de frango. E ficam nessas briguinhas de quinta série. Ah, 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 ah. Porque vendeu mais, é melhor. Ah, ah, ah. É normal. Coisa de quinta série. Adulto se comportando como quinta série é muito normal. Mas a visão é essa. Honda, ela não deixou de ser a maior. Ela não deixou de almoçar a Honda. A Yamaha. Ela continua almoçando a Yamaha. Tá, e eu falo isso com dados, gente. É fato. Tá aí. Tá. Perdeu muito o mercado. Perdeu, tá, gente. Perdeu. O Dacílio Souza falou agora em fevereiro. Fechou a Honda com 70% de mercado. Praticamente 70% de mercado. Perdeu, hein. Tá perdendo. Isso é um... Acendeu a luz amarela. O alerta. Mas ainda são 70%. Galera, é muita coisa. É muita coisa. E ainda assim ela continua almoçando a Yamaha. Mas é o que eu disse, galera. A minha análise não é a verdade. Eu não converso. Na verdade é absoluta. E eu não tenho nenhum tipo de contato com a Honda. Então essa é a minha análise. É um trem gigantesco, pesado. Sabe? Que precisa frear. A Honda. Essa linha de produção da CB250. Então precisa dar essa freada. Tem que frear muito tempo antes. Então provavelmente eles pararam... Pararam. Diminuíram a produção da CB250. Até o momento da transição. Isso gera impacto nas vendas meses depois. 90 dias. 120 dias depois. Que é o que a gente está vendo agora. Com a CB300F. Que vendeu mil unidades em um mês. E a FZ25 da Yamaha. Vendendo mais. É óbvio. Porque provavelmente a Honda lá atrás. 4, 5 meses atrás. Começou a reduzir a produção. Para poder treinar, capacitar a equipe da linha de produção da nova CB300F. Ficou claro galera? Então a visão é muito mais de mercado e técnica. Do que simplesmente uma competição de quinta série entre Honda e Yamaha. É dinheiro para esses caras. O que a Honda está perdendo agora. Pode ter certeza daqui a alguns meses. Ela vai almoçar de novo a FZ25. Por mais que vocês digam. Ah, mas é o preço absurdo. Mas tem muita concessionária vendendo no preço legal. De R$23, R$21, R$22. Tem muita concessionária vendendo bem. E vendendo no preço justo. Que é um preço com ágio. Mas ainda assim um ágio não tão abusivo. Então a CB300F veio com preço bom em muitos concessionários. Claro que tem concessionária pilantra que está vendendo preço com R$8.000, R$7.000 de ágio. Mas não é pelo preço. Mas sim pela oferta mesmo. E outra coisa. A linha de produção ainda foi o primeiro lote galera. Em fevereiro foi o primeiro lote. Então a linha de produção ainda está em processo de adequação. Pensem nisso também. Por mais expertise que a Honda tenha. É uma moto completamente nova. É uma linha de produção nova. Então tem ajustes. Tem ajustes nessa linha de produção. Então ela não está 100%. Digamos que essa linha de produção está 70%. Mas ela não está 100%. Pensem nisso. Antes de colocar as paixões e as emoções à frente. Pensem dessa forma. A Honda é um trem gigantesco. Então quando ela vai mudar o modelo. Ela tem que dar uma freada muito tempo antes. Isso impacta na venda. Mas logo depois ela volta. E a velocidade retorna à normalidade. E ela vai almoçar. Pode ter certeza gente. A CB300F ela vai almoçar a FZ25 em alguns meses. É a minha opinião. Pode ser que não aconteça. Pode ser. Agora só para fechar esse raciocínio. Está acontecendo o mesmo com a XRE300. A mesma coisa. A Lander já há alguns meses está vendendo mais do que a XRE. Onde há fumaça a fogo hein. A Lander já há alguns meses está vendendo mais do que a XR. Legenda Adriana Zanotto